A CIDADE NO BRASIL Pessoal, essa música aqui é muito legal de ser tocada Tem uns riffs muito pesados E é muito bacana pra se tocar numa banda quando você tem duas guitarras Aqui nós vamos pegar a versão ao vivo dela Onde as duas guitarras executam os riffs um pouco mais sincronizados Em relação a versão de estúdio Nós temos algumas guitarras tocando umas coisas um pouco diferentes Já na versão ao vivo, eles tocam mais pesado Porque eles tocam os riffs muito parecidos Por isso eu vou ensinar essa versão aqui Pra você treinar com o seu amigo Ou mesmo entender como um riff executado em duas guitarras Podem ficar muito mais pesados e concisos Bom pessoal, antes de começar a ensinar essa música Eu tenho que dizer que nós vamos afinar a guitarra de forma diferente Olha só Vamos afinar em um tom abaixo Todas as cordas Olha só como vai ficar, confere aí Nós vamos afinar a misona em ré Corda lá em sol A corda ré em dó Corda sol em fá Corda si em lá E a corda mizinha também em ré A meninação fica mais pesada Agora nós vamos escutar a música e depois eu explico tudo Olha só Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos começar a introdução tocando o Poi-Cord de Lá com quinta pra baixo. Depois disso vamos tocar abafado, olha só. Deixando ele soar um pouquinho. Tocando dessa forma, olha só. A guitarra base vai repetir isso. Tocando dessa forma aqui. Então pessoal, aqui a guitarra 2 vai inserir apenas uma frase, olha só. Vamos tocar um slide pra sétima casa. Toca na sexta casa e na quinta. Aí na terceira casa nós vamos tocar e executar umas ligaduras, olha só. Hammer Ons e Pull Offs. Eu coloquei três pontinhos aí na tab, você pode tocar quantas ligaduras você quiser. Acelerando ou mesmo tocando um pouco mais lento, da forma que você achar mais legal. Depois disso vamos tocar novamente o riff. Terminando dessa forma. Fazendo um Poi-Cord aqui mesmo de Fá com quinta, olha só. Uma forminha aqui. As duas guitarras podem terminar nesse Poi-Cord. Mas eu achei legal uma guitarra terminando no laço tenito com quinta e a outra no Fá com quinta. Assim dá uma diferenciada no som e fica bem legal. Fica bem bacana mesmo. Agora nós vamos pro riff 2 da música. Tocando dessa forma aqui, olha só. A guitarra, na verdade, ela não vai fazer o que a bateria faz aqui na versão ao vivo. Que é começar assim, olha. Você pode fazer se você quiser. Então nós vamos tocar direto no riff, olha só. Então vamos tocar aqui uma vez no Mi com quinta. Depois vamos tocar abafado. Esse primeiro slide não precisa necessariamente, olha, sair da terceira casa. Pode sair de qualquer casa. Soltando e depois fazendo um pull off. Novamente segurando aqui na primeira casa. Soltando novamente também a corda. Assim, olha. Tem gente que palheta tudo, assim. Eu acho bem legal fazer com os ligados, tá? Assim. Tocando essa frase. Aí repete o riff normalmente. Aí no finalzinho do riff aqui, olha. Nós vamos tocar assim, olha. Repetindo a frase. Aí depois nós vamos fazer o que a bateria faz na caixa. Aí nós vamos para a primeira parte. Na primeira parte nós vamos ter um acorde novo, olha só. É o Ré com quinta. Nesse acorde aqui, olha. Agora eu utilizei o baixo aqui, olha, na corda Lá. Que é justamente a quinta do acorde. Se você quiser também, você pode utilizar o Ré com quinta e nona. Um acorde mais aberto para essa parte. Fica legal também. Muita gente utiliza esse mesmo acorde aqui na quinta casa. Ré com quinta. Você pode utilizar também se você achar mais legal o som. Lembrando que as duas guitarras vão fazer a mesma coisa. Utilizando aqui dos mesmos acordes para fazer o riff. Olha só. Pessoal, agora nós vamos para a primeira parte aqui, olha só. Nós vamos começar tocando dessa forma. Esse ritmo aqui, olha. Aí vamos mudar o acorde. Vamos para o Ré com quinta, né? Que você pode fazer com o Ré com quinta e nona. Ou apenas com o Ré com quinta mesmo. Repetindo depois. Nós vamos tocar praticamente a mesma coisa. Vamos apenas privar uma batida aqui no próximo acorde, olha só. Que é no Lá sustenido com quinta. Nessa base aqui, nós vamos retirar apenas uma batida aqui no Mi com quinta, olha só. Só que a gente sai aqui de um riff, olha só. Vindo da introdução, né? A gente termina assim, olha. Assim. Aí nós vamos entrar aqui, olha, com apenas duas batidas. Eu acho mais interessante. Fica mais organizado, olha só. E aí nós podemos tocar normalmente depois. Essas duas batidas aqui que eu mostrei, começando o riff tocando essas duas batidas, é uma forma de organizar, deixar a mão um pouco mais solta para tocar os riffs com mais tranquilidade. Você não precisa fazer dessa forma. Mas eu deixei essa forma aqui um pouco mais aberta, para caso você tenha dificuldade de encaixar as três primeiras batidas. Se você achar meio estranho, assim, meio fora do tempo, você pode tocar dessa forma. Uma outra forma de tocar os riffs aqui dessa música, não só dessa, mas como quase todas as músicas do Metallica mesmo, nós podemos tocar os riffs com batidas para baixo. É legal para a gente treinar essas batidas, porque elas têm mais ataque mesmo. Como nós estamos tocando para baixo, a força aqui, olha, e a pegada, ela fica mais presente mesmo. Então nós temos mais ataque. Podemos treinar tocando esses riffs todos para baixo também, olha só. Você pode abafar em todo o tempo tudo que estamos fazendo um pouquinho, ou então deixar um pouco mais solto o som mesmo. Agora no refrão nós vamos ter um riff novo e também alguns acordes novos. Eles são feitos pelas duas guitarras na versão ao vivo, porém, a gente percebe aqui, olha, que eles usam formos diferentes e fica muito legal, porque soa mais pesado, como eu tinha dito. Acrescenta ataque e também algumas coisas diferentes, como alguma nota que eles possam estar tocando, que fica em uma casa diferente em relação a outra guitarra, em uma corda diferente. Isso faz muita diferença sim no som, deixando ele mais pesado quando se toca com uma das guitarras. Olha só como vão ser esses acordes. O Mi com quinta, que eu já tinha ensinado antes. O Fá com quinta. O Fá com quinta. O Ré com quinta. É bem legal, olha só. Eles tocaram aqui as cordas Lá e Ré, tocando dessa forma. Simulando aqui, olha só, como se a corda misona tivesse também essa função de fazer aqui, olha, o Ré também. Nós não temos essa função porque ela está afinada em Mi, ou seja, nós não temos duas casas abaixo, né? Só que aí eles simulam aqui esse Ré tocando dessa forma. Seria assim. Então, exatamente esse acorde aqui, que é o acorde de Ré, que eles descem. Tocando assim, fica muito legal. Utilizando aqui os recursos dentro das seis cordas mesmo. Sem sair, sem desafinar a guitarra aqui, dropando. É muito legal isso. Então, nós temos esses acordes. Da mesma forma que, olha só, nós também temos outra guitarra fazendo acordes dessa forma. Utilizando apenas duas cordas. Como esse Fá com quinta aqui, olha. Você pode fazer com o dedo 1 ou mesmo com o dedo 2. Uma pestaninha pegando as cordas Lá e a corda Ré. Da mesma forma. Nós também temos o Mi com quinta sim. Só que aqui nós já estamos utilizando também o baixo, aproveitando. Vamos ter o Lá com quinta. Lá sustenido com quinta. O Sol com quinta. O Sol com quinta. E o Dó com quinta, que eu utilizei também com o baixo aqui na corda Misona. Você pode utilizar também sem o baixo. Olha só como vai ficar o refrão. Música Música Bom pessoal, vou passar daqui, olha, uma forma um pouco mais firme que destocar o refrão aqui, olha. O riff do refrão. Nós podemos adicionar mais batidas para deixar ele mais solto mesmo. E até mesmo adicionando mais cor nele, assim. Fica mais bonito. Mas vou passar um pouquinho mais fechado, olha só. Música Começando assim, olha. Música Vamos repetir. Música Até aqui. Depois vamos fazer o Mi com quinta. Depois tocar aqui em cima, olha, no Lá com quinta. Música Aqui. Música Olha só. Bom moçadinha, agora a gente está indo para o solo. Mas antes dele, nós vamos ter uma pequena passagem muito legal aqui com algumas frases que eu vou ensinar. Depois disso, vamos para o solo 1 da música. Nós vamos ter dois solos. Olha só como vai ficar. Música 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 Vamos começar nessa frase aqui já de uma vez, olha. Música Vamos tocar nesse acorde solto aqui. Lá com quinta. E nós vamos tocar assim, olha. Música 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 Ao mesmo tempo a guitarra base vai começar tocando a base normalmente, olha só. Música Vou ensinar de duas formas diferentes essa base, porque eles tocam também de formas diferentes, olha só. Música Podemos tocar essa mesma base dessa forma aqui, olha. Música 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 Nesse acorde aqui, olha, nós já vamos mudar e tocar também umas frases bem parecidas. No momento em que a guitarra 2 vier para baixo, aqui para a corda Si, essa guitarra 1 aqui é a guitarra base, vai estar fazendo também essa mesma frase aqui, só que harmonizando, olha só. Música Aí toca assim, olha. Música Música Dessa forma. Música E a gente finaliza aqui essa parte da passagem. Agora nós vamos para a base do solo. Agora nós vamos para a base do solo. Vamos tocar dessa forma aqui, olha. Música Essa que eu ensinei agora. Música Tocando dessa forma aqui. Música Ou então podemos tocar essa aqui, olha. Música 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 E aí nós vamos fechar aqui e já vamos também finalizando o solo já de uma vez. Então nós vamos começar o solo aqui, olha, partindo de um slide. Música Subindo aqui, olha. Até a décima segunda casa e décima... Décima quarta casa e décima terceira casa. Corda Ré e corda Sol, olha só. Música Depois tocamos assim, olha. Música Quando tocarmos essa corda aqui é bem legal pegar as duas de baixo também, olha só. Música Pegando as cordas Sol e Si. Música No último puxando um bendizinho. Música Depois tocando assim, olha. Música Depois toca assim, olha. Música 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 Essa última frase aqui, olha. Música A gente vê muita gente fazendo assim, olha. Música Música Fica muito legal também, você pode escolher tocar dessa forma. Música Aí depois vamos fazer um slide aqui, ó. Da sétima para a nona. Música Música Depois disso, vamos tocar uma sequência aqui, olha só. Uma frasezinha até bem clichêzinha, olha só. Música 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 Toca um bend aqui. Música Música Sobe de novo. Música Aí depois assim, ó. Música Nós já vamos descer direto aqui para a corda sol. Então essa parte aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado para descer o dedo, olha só. Música Aí vamos tocar assim, ó. Música Música Nessa parte aqui nós vamos tocar aqui, olha. Música Bends mesmo, só que na verdade vamos fazer um vibrato bem intenso. E aí nós vamos simular esses bends, olha só. Música Depois toca assim, ó. Música 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 Esse último aqui eu já parei aqui na décima sexta mesmo, olha. Música Você pode também tocar de forma mais livre. Depois disso vamos tocar assim, ó. Música Música A gente pode fazer com ligados também, eu achei legal paletar tudo. Depois vamos tocar assim, ó. Música 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 Nesse bend nós vamos tocar também na décima quinta casa. Música Aí nós vamos finalizar o solo. Vou tocar ele inteiro para vocês verem como vai ficar. Música Música Depois do solo um nós vamos tocar o refrão novamente. E aí nós vamos para o solo dois da música. Ele é um pouco mais curto, mas também é muito legal. Olha só. Música 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 Bom pessoal, agora nós vamos para o solo dois. Nós vamos ter aqui uma frasezinha diferente. Feito assim, bem parecido com as outras. Mas olha só. Vamos tocar o riff dois aqui para tocar a base. Vai ficar dessa forma. Música Essa vai ser a base aqui do solo dois. Vai ficar assim. Vai ficar assim, olha só. Música Música Toca um bend aqui. Música Repetindo a nota embaixo, olha só. Música Música Descendo. Música Música Você pode subir novamente e descer, mas eu achei legal descendo mesmo. Música Música Depois disso nós vamos fazer um bend valendo um tom e meio, olha só. Música Música No último aqui nós vamos fazer um harmônico. Música 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 Depois disso vamos soltar a corda. Música 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 Vamos socar essa frase no finalzinho. Música Música Aí depois vamos socar assim, olha. Música 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 Você pode ter tempo de fazer duas vezes se você acelerar. No finalzinho, olha só. Música 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 Depois do solo 2 nós vamos repetir a música para finalizar. Então nós vamos tocar a primeira parte com uma variaçãozinha aqui, adicionando um acorde que nós não tínhamos antes. E depois disso vamos tocar o refrão. Para finalizar a música nós vamos tocar o riff que eu ensinei na introdução. Olha só como vai ficar. Música 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 Estamos nos aproximando do final da música. Agora nós vamos tocar aqui dessa forma, olha só. Tocando o riff normalmente. Música Aí nós vamos ter aqui uma variação. Música 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 Tocando por duas vezes aqui no lastenito com quinta. Aí nós vamos terminar o riff normalmente. Aí depois aqui, olha, no finalzinho da música mesmo. Depois assim, depois de ter tocado o refrão e aí tocando o riff no final da música, que nós já conhecemos, tocando assim ó, riff 2. Música Terminando a música dessa forma. Música Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentário aqui embaixo. E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club, falou? É mais. Música